Rambalei 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 Cadê? Liga a lanterna do teu celular aí Meu Deus do céu, velho Cuidado aí Vão onde o senhor está pisando aí, cuidado já Cuidado, cuidado Cuidado, viu? Vou até olhar aqui Se está tudo certo Não está assustado que só o outro Tu vai Vai tentar tudo aí Olha Olha Está aí já o bode, é? Está quietinho já, né? Deixa eu falar Ô meu neguinho Ô meu neguinho É Bicho, veio tanta coisa aqui, né velho Vem tudinho Né meu neguinho Vem cá meu neguinho O que foi isso velho? Eu botei assim velho Eu pensei que era o cachorro Ah Entendi vovô Entendi Tu estava... Era pitoco não vovô? É não Eu pensei que era o bode Eu pensei que era o bode Eu sei ver direito Ei meu neguinho, venha cá, venha Eu pensei que era Tu estava chamando ele com carinho Eu pensei que era o cachorro Tu estava chamando o bode com carinho Foi meu vô? Eu pensei que era o bode Que era o cachorro Que o cachorro não fica aqui Eu vou aqui vovô, que eu vou fechar esse portão aqui Vai mané É melhor eu ir mais um mané Não, deixa que eu vou vovô Mané Deixa eu ir mais um mané Deixa eu ir mais um mané Deixa eu fechar o portão, po aqui Eu vou fechar só aqui o po Vai mané Mandar daqui Vai lá mané Vai lá mané Vai lá mané Vai lá mané Aonde vovô? O que foi po? O que foi vovô? O que foi vovô? O que foi? Para aí velho O que foi po? O que é, velho? O que foi po? O que foi vovô? O que é vovô? Eu não pagava agora vovô Aonde velho? Beba água, beba água aí Beba água porra Beba água porra O que é? O que é? Mané Beba, 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 beba Beba mais, beba mais vovô Beba água Ai Mané 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 Deixa o teu manhão mané Tome, tome, tome Eu quero água Mané Mané Ai Mano, tu não viu nada não mané Tu visse agora, visse agora, 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 agora Tu visse Quase me pegava mané 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 Meu Deus Olha mané Eu vou lá de novo Não, não, não vai não Não vai não Eu vou Não vai não, por favor, não vai não Eu vou porque eu não vou deixar aberto o portão ali não, pô Eu vou Eu vou Eu vou Quando o Luizinho chegar ele, olha lá Olha Não, não, não Tu viu? Ele chegou perto de tu, foi? Ele ia me abraçando mané Vem assim, ó Desse tamanhão, quando foi para ele assim, ó Quando eu vi, virei, ele estava em cima de mim, mané Meu Deus, véi Como é que eu não vi para te ajudar, pô É malafão para você Tu não viu nada não, mané Tu ficou aí com teu, com, 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 com Eu fui fechar o portão Com teu olho no canaco, filho de rapariga Eu fui fechar o portão, véi Porra, mané Tu não vê porra nenhuma, né, filho de rapariga Olha você Ele que machucou Ele que machucou Eu dei um chute nela ainda, mané Eu dei um chute nela assim, ó Pegou, foi, pegou, pegou Eu dei um chute assim, ó Eu dei assim, ó É Machucou ele, pegou nele, foi? Pegou mesmo na barriga dele Meu Deus do céu Eu corri, eu corri para ele não pegar tudo Ah, tu gritou Eu gritei, mané Fiquei cuidado para ele não pegar tudo Ele estava vindo para cima de mim, foi, véi Eu vi Olha, mané Vou dentro, ó Meu Deus, véi Calma, vô Calma, calma Calma Eu vou Meu irmão, que situação, véi Que situação, véi Os gatos ficam perto Sabe quando os gatos ficam perto É que alguma coisa tem isso, véi É, mané Olha aqui um gato, ó Ele está aqui pertinho Ei, gato Ei, gato Ele está estranho, ele está com a cabeça para baixo Ei, gato Deixa o gato para lá, mané Mané Meu irmão, e ele chegou a olhar para tu Pegou em tu agora, foi? Eu dei um chute nele, mané Eu dei um chute nele e corri, mané Machucou ele Tu ficava para o lado de lá, porra Tu fica para tudo Fechar o portão, disse a tu Vem comigo fechar o portão O senhor ficou manzanzando, porra É para estar perto de mim, véi Meu Deus, véi Vovô, poxa Calma Ei, ei, relaxa Eu não vou deixar tu dormir só, não Hoje eu vou ficar contigo aqui Nem que eu fique aqui no terraço Eu vou ficar aqui Eu não vou deixar tu sozinho, não Deixa nada Filma ela Filma ela para ela ver Deixa ela estar com o Zaliquinha assistindo um filme lá Filma ela Filma ela Filma ela Filma ela Filma ela Filma ela Meu irmão Que situação, véi Eu vou fechar Olha, eu vou fazer o seguinte Não vai para cima nenhuma, não, véi Vovô, eu tenho que ir, vovô Não vai deixar aberto lá o portão, não Não, rapaz Você vai deixar eu aqui Não, fica aqui Tu fica aqui, eu vou embora Não, você não, ele vai pegar Ele vai pegar Ele vai pegar Eles estão acolados para me pegar Estão acolados Não, eles vão pegar Não fica aí, meu Não, vovô, ele só pega Ele só pega se o senhor Se o senhor for mole Mas o senhor é bravo Não, mas eu sei Mas eles são muitos, não é, mané? Agora tinha mais de um, foi agora? Agora tinha três Agora tinha três Três? Três, três, três Só viu os três vindo para cima do senhor? Ou eles se dividem? Eu dei um chute num E os outros correram atrás de mim Agora eles me pegavam aqui de novo Meu véi, eu sou um Eu sou um herói da porra Rapaz Rapaz Mané É coisa feia Vê isso, mané Rapaz Mané, pelo amor de Deus Não Não, não, não Relaxa, relaxa Eu não vou deixar o senhor só aqui Mas ei Ei, ei Deixa o senhor só mais não Não deixa o não Até a gente conseguir chamar esse exorcista Não deixa o senhor só não Deixa o nada O que é esse exorcista? Exorcista é quem? Exorcista que tu tá falando Depois eu vou te mostrar uns negócios Que o senhor O senhor não sabe não, né? Não conhece não, né? Exorcista não, né? Ele tira, ele tira arma Ele tira da casa É ele Os exorcistas E tem também E tem ele por aqui Tem os caça-fantasmas Que que é uma equipe sabe, vovô? Que eles Eles têm um aparelho Que eles... O que foi vovô? Tu viu isso o que aí velho? Tá vendo coisa aí? Não Tá aí não? Eu vi um gato por ali Mas foi um gato Que pulou Tu tá com medo desses gatos Não, 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 não Mãe tá fazendo Quer dormir lá em casa hoje? Quer ficar comigo lá? E a minha velha vai ficar sozinha Se ele pegar a minha velha A gente não vê não, vovô Eu tenho que passar a noite Conversando contigo Vamo fazer o seguinte Vamo assistir uns filmes aí Tu tem uma zaró pra gente ver Os filmes antigos O senhor tem que relaxar, velho. Tu está pegado. Não vou viajar contigo assim não, vovô. Vou viajar não, assim não, vovô. Mano... O que é que tu gosta de fazer? As coisas que tu mais gosta de fazer? É que eu gosto mais mesmo é meter. Meter... Eu não posso resolver isso para o senhor, não, velho. Não, meter não. Posso, não. Mano... Eu acho que foi porque o senhor não deu só a totinha esse mês, velho. Aí está dando coisa. Sabe quando é que eu vou meter agora? Só em março, dia quinze. Esse mês não tem mais dia trinta. Só vai para o dia trinta. Ei, mas... Mas só meter a pala na velha e enrolar ela e dizer que é dia trinta. Nada, ela sabe, ela sabe, ela sabe. Ela não vai ficar... Ei, tu não vai ficar só não. Eu não vou deixar tu só não. Pô, tu tem um filho. E teus filhos tudinho está longe. Mas o que está aqui contigo sou eu. Fiquei para dois agora. E disseram o quê? O Luizinho disse que daqui a pouco veio para cá, mas foi porque ele vai passar daqui até o dia quinze. Vai ficar dormindo aqui. Vai ficar aqui, né? É. Tá bom. E o Serginho disse que eu estou ficando é doido. O senhor está ficando é doido. Isso é coisa que o filho diga para o pai. Está ficando é doido, pô. Isso é coisa, rapaz. O senhor não merece isso, não. O senhor é um herói. O senhor também disse. O senhor é um herói porque a pessoa dá um murro no fantasma. E ele correu, ele gritou, vai? Ele gritou? Fui... Ele foi... Acho que foi empando. Doeu. Empando, né? O que é isso? Quando a pessoa limpa... Quando leva um murro, né? Quando leva um murro, né? Aí ele fez o quê? Hã! Isso doeu. Depois eu deu... Doeu nele. Doeu nele. Doeu nele. Deu o coxo da porra. Aí é que ele volta com raiva. Por que tu fizesse isso, pô? Para ele não pegar tu. Para ele não pegar tu. Para ele não pegar tu. O senhor já tentou deixar ele vir para perto de tu? Às vezes ele só quer fazer um carinho em tu, vovô. Meu Deus. Não gosto desse pessoal, não. As pessoas não me sabem, não. Não, 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 não. Olha, olha, olha o manete aqui. Me peça qualquer coisa. Agora não me peça. Vou ter amizade dessa pessoa, não. Pessoa não me sabe, não. Não sei nem o que fazer agora. Mané, eu vou mudar daqui. Vou mudar. Não, não precisa disso não. Está sem de coisa aqui. Vovô, vovô, vovô. Até na hora da live, mané. Estava tentando... Apai, esse negócio da live foi um absurdo. Agora eu fui ali para ajudar tu ali. Mas ainda tivesse ficado aqui mesmo. Ei, calma. Calma, calma. Eu vou... Como eu disse ao senhor. O nome é exorcismo, vovô. É uma pessoa que ele tira as coisas dentro da casa. Eu vou atrás disso. Eu vou lhe mostrar. Aí parece que a pessoa dá... É coisa pouca. Parece que é... Parece que é três mil que ele faz assim por dia. Três mil conto para eles... E demora muito o dia, é. É melhor ficar com o fantasma mesmo. Ou sai do... Dos fantasmas ou vai para os ladrões. Ou para os ladrões ou para os fantasmas. Meio com o fantasma. Três mil conto por dia. Onde é que eu vou para... Isso aí, isso aí... Calma, vovô, isso aí... Não, isso aí uma semana, ele está fora, que ele tem que fazer o serviço. Uma semana, sete dias, teve sete, vinte e um mil conto. Onde é que eu vou arranjar vinte e um mil conto? Isso aí, não sei. Não, vovô, isso aí... Ele comeu o dinheiro e... Nada, mas resolve. Fizer amizade com ele. Resolve. Tu prefere vender a casa por causa de fantasma? Tu vai vender a casa, a casa é cara. Aí tu é melhor... Passar, 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 passar... Eu passasse uns dois, uns três meses fora, aí ele sacanava e ninguém... Tu está pensando que fantasma tem esse de... Ah, ele foi embora, vamos embora. Não, eles ficam aí a vida toda. Tu morre e tem eles que ficam aí. Sim, é, mas não é. É, vovô, eu vou atrás e outra... Se a gente fizer promoção, até por dois mil ele faz. Deixa eu conseguir isso aí. Não, 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 não tem dinheiro não. Troca o dinheiro não. Não, não, resolve. Meu dinheiro é meu resolveu. Ei, mas tem uns amigos meus que resolvem. Ele não quer saber do dinheiro não. Mas ele paga? Não, isso aí a gente providencia depois, vovô. Vovô, tu quer continuar vendo essas coisas? Hum, não. Então, deixa comigo, véi. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, confia em mim. Eu já fiz coisa para o senhor ficar chateado ou... Tu vai para Londres, tu vai para Londres. Eu vou para casa, véi. Não, eu vou também, eu vou também. Eu vou também, eu vou ficar chateado aqui. Oxe, não, eu vou... Quer assistir um filme comigo? Quero, quero para qualquer coisa. Posso ir embora, gente? Fecha aí as portas. Deixa, eu vou fechar aqui. Vai-te embora para lá. Pega água e banana aqui, porque lá não tem não. Bora. Vou deixar a tua aqui só não, tá aí doida. Oxe. Deixa aí que eu desenrola, eu fecho aqui, vá. Não, não percebe. Aí eu fecho, pô, deixa comigo. Deixa eu ver o que eu vou. Não. Bora. Viu? Bora. Quer sair do teu pé. Não tem problema. Nada não. Eu estou também dos lá tu, assustado, pô. Bora, bora. Vou deixar tu sozinho não, pô.